Acompanhe agora a variação na ocupação dos leitos que são destinados a covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, segunda e terça da semana passada, a taxa ficou em 92%. Na quarta, 94%, quinta, 91%. Sexta, 92%. Sábado, 91%. Segunda, terça e hoje, ocupação em 93%. Em Franca, na última segunda-feira, a taxa ficou em 95%. Na terça, 93%. Quarta, 92%. Quinta, 95%. Na sexta, 93%. Sábado, 89%. Segunda, 92%. Ontem, 93%. E hoje, os dados ainda não foram disponibilizados. Em São Carlos, na segunda, terça e quarta da semana passada, a taxa ficou em 87%. Quinta, sexta e sábado, em 90%. Na segunda, 87%. Ontem, se manteve em 87%. E hoje, ainda não houve atualização. Em Araraquara, de segunda a quarta da semana passada, a taxa ficou em 82%. Na quinta, 84%. Sexta, 86%. Sábado, 83%. Na segunda, 93%. Ontem, 95%. E hoje, dados não divulgados.